Carlos Justiniano Ribeiro Chagas é brasileiro, nascido em Minas Gerais, em 1879. Filho e neto de fazendeiros de ascendência portuguesa. Seu pai morreu quando Chagas tinha 4 anos de idade, ficando a cargo da sua mãe, a criação dele e de seus quatro irmãos. Após encerrar os estudos secundários, tentou cursar a escola de engenharia por vontade de sua mãe, mas falhou. Aos 18 anos passou a cursar a faculdade de medicina no Rio de Janeiro, que nessa época vivia uma revolução pasteuriana, pois havia adquirido as teses de Louis Pasteur e estava passando por um processo de renovação. Chagas assim também leva essas ideias adiante em seu trabalho. Ao longo do curso Chagas descobriu as práticas preferidas de seu curso médico, a clínica e a pesquisa científica. Chagas se formou em 1902 e dirigiu-se ao Instituto Soroterápico Federal, onde teve seu primeiro contato com Oswaldo Cruz, que viria a ser seu grande mestre e amigo. Chagas começou a trabalhar na sua tese sobre o ciclo evolutivo da malária na corrente sanguínea que foi concluída em 1903. Em 1904, Chagas instalou seu laboratório particular no Rio de Janeiro e casou-se com o Íris Lobo, com quem teria seus dois filhos, Evandro e Carlos Filho. Ambos seguiram a carreira médica do pai. Em 1905, realizou sua primeira campanha de proflaxia contra a malária, época de construção das docas do Porto de Santos, e em pouco tempo conseguiu controlar o surto. Foi a primeira campanha antimalárica de resultados positivos registrada na história. Em 1909, seguiu para LaSance, em Minas Gerais, e lá aprofundou seus estudos sobre protozoologia, que ajudaram-no a descrever um novo protozoário, cujo nome, Tripanossoma cruzi, é uma homenagem a seu mestre, Oswaldo Cruz. Ajudou também a descobrir a doença de Chagas, em 1910. Com o falecimento de Oswaldo Cruz, coube a Carlos Chagas a direção do Instituto Oswaldo Cruz. Nessa mesma época, ele foi convidado pelo governo a comandar a estratégia de combate à gripe espanhola, que atingiu quase todo o mundo e vitimou mais de 15 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Chagas foi também nomeado diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública na presidência de Epitácio Pessoa. Chagas faleceu aos 55 anos, vítima de infarto. Pelo seu trabalho diversas vezes laureado com prêmios e honrarias internacionais, ele se tornou doutor honoris causa da Universidade de Harvard e da Universidade de Paris. A descoberta da doença de Chagas, realizada em um contexto internacional, foi de pronto considerada uma glória da ciência nacional, sendo enaltecida como feito único na história da medicina pelo fato de um mesmo pesquisador, num curto espaço de tempo, identificar uma nova enfermidade, sua causa e seu transmissor. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Clique nesse botão no meio da tela, tem a VF Científica. Um abraço e até a próxima!